O acesso à água é um direito humano. Mais de 2 bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a ela. É isso mesmo que você ouviu. Temos avanços nesses anos todos, desde que essa data, 22 de março, virou um dia de alerta, de reflexão, de busca de ações. É o que a gente vai conversar agora com o geógrafo Cláudio de Mauro. Professor, obrigada por ter vindo, viu? Uma satisfação sempre estar com você. Muito obrigada. E é um dia importante, como eu disse, é um dia de alerta, de reflexão. E a ONU trouxe essa semana um levantamento que é muito assustador. Assustador é a palavra. É, de fato, a grande questão é que a água é indispensável para tudo, né? E ainda nós não compreendemos que, em primeiro lugar, tem que estar os seres humanos. Eles têm que ser atendidos com abastecimento de água, com água de qualidade, com água farta, não é? A água tem que estar limpa e tem que estar disponível, para que as pessoas possam consumi-la e não contrair doenças, não contrair moléstias. Porque a questão da água, ela está absolutamente relacionada com a questão da saúde, né? Então, a valorização da água é indispensável. Nós ainda temos a atitude de privilegiar os interesses econômicos, né? Seja na produção rural, seja na produção industrial, que tem que cada vez mais ser atenta. Essas produções têm que ser atentas para reduzir o consumo, para usar menos água, para reaproveitar a água já utilizada. Isto é que vai nos dar uma possibilidade de termos água disponível. Porque, na verdade, Mônica, a quantidade de água existente no mundo é boa. É boa. É boa. O problema é que ela está mal distribuída. Por exemplo, no caso brasileiro, nós temos mais água na Amazônia, onde tem menos gente. Temos pouca água em São Paulo, na capital, onde tem muita gente concentrada. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Então, precisa haver transposições de bacias. Mas essa articulação é possível. A gente tem tecnologia para garantir água, inclusive nos lugares mais secos. Você vê, por exemplo, o caso da transposição de 2% da água do Rio São Francisco, que pode resolver o problema de muitos lugares, onde a seca imperou desde o descobrimento do Brasil. Então, é possível atender toda a comunidade. Agora, isso precisa ser prioridade. Isso esbarra na falta de vontade política? Eu vou nomear aqui. Você está falando corretamente. Falta política pública voltada para isso. Eu, hoje, falo muito mais em governança, porque chama a presença da comunidade como um todo na participação das decisões. As decisões não podem ficar no âmbito de gabinete, porque muitas vezes nos gabinetes, as pessoas estão enxergando com uma certa limitação aquilo que acontece nos lugares onde elas estão administrando. Então, quando a gente fala em política pública, nós, de maneira geral, no caso brasileiro, estamos falando na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal, no Poder Executivo, adotando políticas públicas. Então, hoje, nós estamos usando mais a expressão governança e chamando a questão da governança a população para participar, para debater, para decidir efetivamente. Quer dizer, é construção de uma democracia participativa. E o interessante é que a lei da água, a lei 9433, que é de 97, veja, ela tem 22 anos. 22 anos. Então, ela está em fase de implantação. Mas essa lei, ela fala justamente que a gestão das águas tem que ser com descentralização, tem que ser participativa. Chama todos os setores sociais para participar desse debate. E é por isso que tem os comitês de bacias hidrográficas. No caso brasileiro, estou me referindo. Sim, claro. No Brasil, nós temos já centenas de comitês instalados. Mas que muitas vezes, porque historicamente o Brasil tem uma relação com um autoritarismo, se nós pensarmos, por exemplo, na história do Brasil, o Brasil já foi uma, vamos dizer, um país coordenado, responsabilizado, através de Portugal. Depois, nós tivemos um período de escravidão. Nós tivemos duas ditaduras militares, uma no governo do Vargas e depois a uma de 64. Então, a história nossa é de autoritarismo. E os setores sociais ainda não se habituaram a participar de uma maneira democrática. E aí, como que faz para se habituar a isso? Para saber que existe comitê, como que... Essa participação mais efetiva. Então, nós temos que fazer um trabalho muito sério de base de mudança de cultura. Você não vai... Não é só estabelecer norma. Exato. Entendeu? Os juristas dizem exatamente isso. Não adianta só a lei. Ela precisa ser efetivada. E para ser efetivada, ela precisa que a comunidade absorva e assuma como uma função sua fazer com que ela efetivamente seja aplicada. No caso dos comitês de bacias hidrográficas, até o pessoal que participa dos comitês... Olha, eu tenho um histórico de participação em comitê. Então, eu posso dizer que ainda há uma falta de compreensão sobre os papéis dos comitês. E os próprios presentes nesse debate ainda não compreenderam que eles podem tomar iniciativas. Porque são órgãos de Estado. A gente vai dar uma pausa aqui na conversa com o professor Cláudio de Mauro. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você também a campanha que foi divulgada pela ONU, não é isso, professor? Isso, isso, isso. Sobre a questão da água. E agora a gente vai ao vivo com a Adriana Bernardes, porque um levantamento feito pelo DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto, mostra que a população de Bernardes está gastando mais água. Nos últimos três anos, o aumento, o consumo aumentou assim, olha, gradativamente. A repórter Adriana Bernardes, como eu disse, está com a Supervisora de Projeto de Educação Ambiental do DEMAI, Ana Paula Carvalho. Ô, Adriana, de quanto foi esse aumento? Bom dia para vocês. Oi, Mônica, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Manhã Total. Mônica, o aumento no consumo de água por pessoa nos últimos três anos foi de mais de 5%. Para você ter uma ideia, em fevereiro de 2017, eram mais de, um pouco mais de 233 litros por pessoa por dia. Já em fevereiro do ano passado, passou para 234 e já neste ano o consumo está em 245 litros de água por pessoa por dia. Nós estamos aqui na Estação de Tratamento de Água do Bom Jardim e ao meu lado a Ana Paula, que é Supervisora, como você disse, de Projetos de Educação Ambiental. Ana Paula, bom dia. A que você atribui esse aumento? Acho que as pessoas estão deixando a crise hídrica distante da realidade delas. Estão achando que não cabe a nenhum de nós, mas as pessoas deixam para a responsabilidade ser da indústria, ser no campo, ser na casa do outro e não puxa para si responsabilidade que é de todos nós e é diária. Qual o hábito mais prejudicial no município? Eu acredito que seja a lavada de calçadas, porque ela é diária. Quem tem o hábito de lavar a calçada, ela faz isso diariamente, acaba conversando com as pessoas, deixa ali a mangueira ligada e vai conversando com o vizinho, com as pessoas, emenda para lavar o carro. É muito mais prejudicial do que o próprio banho demorado, né? Porque isso vai somando. No banheiro está o maior consumo de água e a calçada é ainda maior. O DMAI, como você disse, tem projeto de educação ambiental, faz campanha de conscientização junto à comunidade, mas a gente percebe que mesmo assim, algumas pessoas não fazem ideia de que a água está acabando, que a água pode acabar, que está se esvaindo pouco a pouco, né? O que você me diz disso? Como resolver essa situação? A DMAI e a população inteira esperam a mudança de comportamento social e às vezes a gente acaba esperando uma tragédia acontecer, espera acontecer uma situação de emergência, uma situação de estiagem. Não, quando parar a chuva a gente reduz o consumo ou então pensa que não, o meu hábito não prejudica, porque eu sou muito pequenininho, a minha família tem três, tem cinco pessoas contra todas as outras pessoas consumindo. A gente precisa vestir mesmo a camisa do consumo consciente, saber que a nossa família é pequena, mas a família de todos nós é o suficiente para que a gente saia do período de chuva, caminhando para uma estiagem com água ou sem água. Porque é a ação diária de cada um de nós, de cada família de Uberlândia que vai garantir água para a cidade inteira e para as cidades vizinhas que recebem água do Rio Berabinho. Obrigada, Ana Paula. Então, Mônica, é isso. Se cada um fizer a sua parte, a gente dará conta de preservar esse recurso, esse dom tão precioso que é a água. Eu volto com você. Obrigada, Adriana. Agradeço também, Ana Paula, que trouxe os números aí para a gente e também mais um alerta. Como disse, a gente precisa fazer a nossa parte, mas também precisamos que todos os outros dessa cadeia que utiliza, digamos assim, a água também façam. Professor Cláudio de Mauro, geógrafo, está com a gente aqui. O setor rural é um dos setores que mais gastam água, professor? É, na verdade, eu não gostaria de estigmatizar exclusivamente o setor rural, mas ele, na verdade, através dos processos de irrigação, ele acaba utilizando aproximadamente 70% da água captada. Então, você tem aquele 100% de água captada, aproximadamente de 7% a 10% vai para as áreas urbanas. De maneira geral, a gente se fixa pedindo para a população economizar, não desperdiçar. É justo, é isso mesmo. A população tem que ter um processo de cidadania. Mas o setor do agronegócio consome aproximadamente 70% da água. Então, veja você, se nós conseguíssemos que o setor rural, o setor de agronegócio, economizasse 10% da água que ele capta, nós teríamos aproximadamente 7% de água disponibilizada, a mais, que poderia ser utilizada em outros setores. Então, o problema é não estigmatizar um setor, não jogar responsabilidade exclusiva, por exemplo, para a dona de casa. As mulheres têm um papel decisivo na questão da água. A ONU, inclusive, coloca isso. A mulher, ela precisa participar do processo, ela tem que estar constantemente ativa, compreendendo o que isso significa, mas também não vamos responsabilizar a mulher. Os homens também têm que fazer isso. Exatamente. Isso é um papel de todos, cuidar da água, mudar a cultura da maneira como nós tratamos os recursos hídricos. E aí é importante a gente distinguir recurso hídrico de água. Água é aquilo que a gente consome. O recurso hídrico é aquilo que funciona como recurso, que tem valor econômico, que é levado para o sistema produtivo. Então, nós temos a água e temos o recurso hídrico, que, na verdade, é a mesma água, só que utilizada de maneira diferente para a produção. O que significa, Mônica, a gente dizer que a água é importante para nós mantermos a nossa vida em condições, com qualidade, mas ela é fundamental para que nós possamos ter políticas de desenvolvimento, acúmulo de riqueza, que essa riqueza seja distribuída, que nós tenhamos, portanto, uma outra maneira de viver de maneira geral. Eu me preocupo muito com isso e me preocupo também que a gente tenha cidadania em todas as ações. Essa questão, por exemplo, da reforma da Previdência. É muito importante que a população participe. Eu sempre vivo alertando aqui. Que aprenda o que significa. Eu, por exemplo, que sou servidor público e trabalhador do setor de educação, estou muito preocupado com o que está acontecendo. Tem que estar presente. E a questão da água é a mesma coisa. A gente tem que estar presente para lutar para que a humanidade tenha perspectivas de futuro. Porque, às vezes, a gente fica só no nosso quintal e não sabe como a ONU trouxe essa questão das pessoas que não têm acesso. Até eu quero mostrar para vocês como que está a campanha. A gente tem uma imagem aí. Olha lá. Água para todos. Isso. Como direito universal. Isso. Porque deixa de ser um direito... A água deixa de ser um bem público. Ela passa a ser um bem de todos. Essa é a visão que a ONU está construindo. Veja que o mundo está preocupado com isso. Você tem campanhas no mundo inteiro, especialmente na Europa, já dizendo exatamente, ídolo, água para todos. Água de todos. E aí, então, a gente assume a responsabilidade, porque ela também nos pertence. Exatamente. Tem uma sensação, portanto, de propriedade. E aí, eu tenho que cuidar dessa minha propriedade, que é a água, que é um bem de todos. E aí, para eu cuidar lá na minha casa, como o senhor falou aqui, a gente tem todo esse processo da utilização correta do recurso hídrico, mas lá em casa, a gente sabe que a cozinha e o banheiro são os dois lugares que a gente, às vezes, gasta um pouco mais ou muita água, professor? É, isso mesmo. Claro que tem metodologias, tem técnicas que pode se adotar, por exemplo, ao fazer a higienização na cozinha ou para que a gente tome banho. Sempre refletindo como é que nós podemos fazer para consumir menos água. Isso é muito importante porque isso é caráter de cidadania, Mônica. Nós precisamos ser cidadãos e reduzir, então, o consumo. Então, reaproveitar a água, no caso, por exemplo, da máquina de lavar roupa, da máquina de lavar louça, reaproveitar essa água. Isso tudo é para mudança de cultura. É aquilo que você falou no começo da entrevista. Exato. Isso não vai mudar completamente as relações estabelecidas no mundo e a disponibilidade hídrica, mas, de alguma maneira, vai fazer com que nós sejamos mais responsáveis. E o que acontece? O produtor rural, se ele, na casa dele, está preocupado com a disponibilidade hídrica, de conservar dentro de casa, ele também vai se preocupar na atividade empresarial. E a gente tem que construir essa visão, esse modelo. A gente tem muitas campanhas, vem essa campanha da ONU e de outros órgãos também hoje. Estamos caminhando lentamente, mas vamos chegar lá porque a previsão é 2030, que está aí, não está nem tão longe. Que isso seja um objetivo alcançável, para que todas as pessoas tenham água. Eu sou um pouco cético em relação a isso, sabe? Porque, na verdade, como venho dizendo, nós temos que mudar culturas. E isso significa que nós temos que nos engajar. Eu digo para você o seguinte, desde os tempos em que eu comecei a trabalhar com a temática, eu tenho percebido uma ampliação muito significativa da presença da sociedade, dos espaços que nós estamos obtendo para discutir esses assuntos no âmbito da mídia e da imprensa. Você tem tido um papel decisivo nisso. Eu me preocupo. Você se preocupa com isso e tem feito continuadamente essas discussões ao longo do ano. E eu tenho tido a oportunidade de acompanhar e ver e sentir exatamente isso. Então, essa mudança de costura é um processo de transformação. Isso é transformação de realidade. E, portanto, nós temos que assumir para nós essa responsabilidade. Como você assumiu? Opa! A gente assume aqui mesmo, porque é questão de cidadania. Você está falando, né? E eu me preocupo muito. Tem um amigo nosso, o Fábio de Uberaba, ele fala, Pois é, Mônica, economia de água existe, na opinião dele, mas aí tem as facilidades. Por exemplo, ele está citando aqui o caso de piscina. Num condomínio que ele mora, foram, aliás, foram instaladas, foram três instalações de piscinas pequenas em casa. Quer dizer, isso gasta uma água também. Como é que fica isso? Essa questão da economia e da facilidade que a gente tem. E, muitas vezes, essas piscinas fazem troca de água muito rapidamente, sem haver a manutenção, né? E o que acontece é que nós temos que compreender que, embora nós não possamos ter custos mais altos para a vida do cidadão, mas a água é algo que custa muito pouco para nós. Se você comparar o preço, por exemplo, que nós pagamos para a água e o preço que nós pagamos para a energia elétrica, nós vamos ver a diferença que tem, ou o gás de cozinha que a gente utiliza. A água é, realmente, o insumo mais barato que tem, mas não é por isso que nós temos que jogar fora. Nós temos que ter uma atitude continuada de conservação, de uso adequado, né? De fortalecimento dessa visão. Eu sei que o professor Claudio Maro hoje tem uma série de compromissos, né? Porque ele, especialista nessa temática, como ele disse, ele vai dar um monte de palestras, mas já vou liberar o senhor. Só para fechar, vai faltar água um dia? Será? Se a gente não tomar ciência disso? Olha, no caso de Uberlândia, por exemplo, né? O ano passado eu fui fazer palestra em umas escolas de fim, de linha, do abastecimento de água do DMAI e já estava faltando água. Então, o que acontece? É que se nós não tivermos uma mudança de modelo da abordagem da questão da água, nós corremos o risco, sim, de faltar. Ela não quer dizer com isso que vai diminuir a quantidade de água do planeta. Do planeta. Não. Ela... Está lá. Mas ela muda de posição. Porque, veja você, por exemplo, nós temos aqui a bacia do Uberabim e do Bom Jardim, que abastecem Uberlândia, né? E o Araguari é um outro rio importante que abastece outros desses municípios. E aí tem a evaporação. A quantidade de água que evapora e a quantidade de água que a gente desperdiça, nós não temos a garantia de que amanhã vai chover na mesma bacia. Ela pode ser levada, através da circulação do ar, para outros lugares. Então, nós corremos o risco, por exemplo, de haver mudanças. E nós estamos preocupados com as questões das mudanças climáticas. Que estão aí. Tem gente de governo que costuma dizer que mudança climática é um assunto de esquerdista, de comunista, não é nada disso. Isso é estudo feito cientificamente. Está fora da esfera política, né? Não tem. Não tem vínculo político partidário. Isso tem a ver com a pesquisa científica. E nós estamos certos de que estamos passando por um processo de mudança nos comportamentos climáticos. Então, o que acontece? Por exemplo, na Amazônia, nós tivemos aproximadamente 20 mil anos atrás, parece que é muito, mas é pouquíssimo para a idade da Terra. Há 20 mil anos atrás, na Amazônia, nós tínhamos vegetação de cerrado, não era de floresta. A floresta amazônica tem aproximadamente 20 mil anos. Ora, isso significa dizer que lá tinha condições climáticas de região de cerrado. E hoje tem aquela abundância de água que, inclusive, não pode ser removida a cobertura vegetal, porque é através dessa água que nós temos os rios na atmosfera que trazem a água da Amazônia para nós. Para nós. Então, esse papel é absolutamente fundamental. A conservação da cobertura vegetal, a recuperação das nascentes, as áreas de preservação permanente, que são as áreas de inundação dos rios, não ocupadas pelas cidades, por exemplo. Nós não podemos fazer avenida em cima de rio, do lado de rio. São áreas que pertencem aos rios e que precisam ser cuidadas dessa maneira. Era isso que a gente queria hoje, nesse 22 de março, essa conversa franca e esclarecedora do geógrafo, professor, amigo nosso aqui, Cláudio de Mauro. Muito obrigada. E precisando falar, estamos aqui de portas abertas, viu, professor Cláudio? Olha, eu tenho uma grande satisfação de estar com você e de perceber que você está com performance cada dia melhor, se é que isso é possível. Pronto, ganhei. Muito obrigada. Ganhei minha semana com o elogio desse, que eu acolho com muito carinho. Obrigada. Melhoras aí, viu, professor? Obrigado. E bom dia de trabalho hoje. A gente vai para Patos de Minas. Em Patos de Minas, estudantes comemoram o Dia da Água no Parque do Mocambo, que é lindo. Não conheço pessoalmente, mas sei que é muito bonito. Eu vou chamar o Elcio Fonseca para contar para a gente o que está programado lá no Parque do Mocambo. Elcio, bom dia. Oi, Mônica. Bom dia, bom dia para todos. Olha, hoje tem trilhas guiadas pelo Parque do Mocambo. Estudantes dos ensinos fundamental e médio podem participar. De qualquer escola, basta que a direção da escola, algum responsável, ligue na Secretaria de Meio Ambiente do município para agendar essa trilha guiada, que vai ser guiada aí por profissionais da Secretaria de Meio Ambiente. E, claro, o grande objetivo é conscientizar os jovens da importância da preservação do meio ambiente, né? E nada melhor do que fazer isso no Parque do Mocambo, que é lindo. Você tem que vir conhecer realmente muito verde, um cantinho muito especial aqui dentro da cidade de Patos de Minas, viu? Portanto, as trilhas guiadas serão realmente uma delícia, uma grande experiência para todos esses estudantes. Então, eu vou contar aqui para o pessoal, ó, basta ligar na Secretaria de Meio Ambiente. O telefone é 3822-9691. 3822-9691. A Secretaria funciona de meio-dia às seis horas da tarde. O pessoal da escola liga lá, agenda, e depois os alunos vão fazer essas trilhas guiadas pelo Parque do Mocambo. Obrigada, viu, Elcio? É o que o professor disse, é trabalhar a cidadania, né? E essa mudança de cultura. Obrigada. Elcio Fonseca falando ao vivo de Patos de Minas.